1h19 da madrugada do dia 15 de junho de 2021 e estamos começando o que provavelmente será o vídeo do parto da Bela eu nem acredito, nem acredito que eu tô falando isso gente, eu tô tendo algumas contrações deixa eu vir pra cá, que a luz tá melhor pronto, tô tendo algumas contrações tô cronometrando e contração com dor mas assim, tá sendo uma dor suportável uma dor que vem das costas e se espalha pra barriga mas eu confesso que eu sinto mais ainda nas costas do que na barriga então, e às vezes uma pressão forte lá embaixo aí eu tô aqui cronometrando com o Marcelo tem cerca de, acho que uma hora mais ou menos ou mais, né amor uma hora, uma hora e meia mais ou menos que eu tô cronometrando e é isso ó ó, eu acho que pode ser que venha mais uma porque a barriga tá ficando dura só não tá doendo nessa mas enfim é isso vem aí acompanha a gente nesse possível um, vai doer sim ai, vou ter que cronometrar é peraí aí, deixa eu falar o que aconteceu eu comecei a sentir umas dores aí eu tava conversando com a Stephanie que é uma das madrinhas da Bela aí ela que falou amiga eu acho que isso são contrações começa a cronometrar aí comecei a cronometrar daqui e realmente são contrações com dor aí me deu eu tava aqui deitada na cama aí de repente me deu uma vontade ao banheiro aí eu fui no que eu sentei pra fazer xixi aí no finalzinho do xixi eu senti alguma coisa quente escorrendo aí eu desconfiei que fosse mais um pouco do tampão e realmente era só que desceu com sangue né um pouco mais de sangue do que desceu no domingo que eu falei pra vocês no último vídeo aí eu passei uns três uns três papéis pra conseguir limpar e ainda caiu um pouquinho no vaso aí depois que eu ia sair no banheiro quando eu olhei pro chão tinha caído no chão também um pouco de sangue não vou eu tirei foto mas não vou mostrar pra vocês porque eu acho desnecessário né mas aí aconteceu isso aí eu tô aqui deitada na cama esperando passar um pouquinho eu tô tranquila tô super tranquila por enquanto né que as dores estão tranquila meu Deus que falta que idiota Marcelo já mas gente Marcelo já foi tomar banho já jantou ele tá achando que a gente vai daqui a meia hora pro hospital aí eu vou ficar aqui deitada vou descansar vou tentar tirar um cochilo depois vou tomar banho levar e é isso tu quer levar a camisa do Flamengo vou levar pra levar ela pra quê? eu vou enrolar ela na camisa do Flamengo com certeza não vai ficar rolar não vai sentir um ano por primeira vez contração gente aí eu tô aqui deitada na cama com a cama forrada com saco plástico porque se a minha bolsa estourar não vai molhar a cama eu espero tem três sacos plásticos aqui embaixo tem esse tem toalha tem saco plástico e outra camada de saco plástico ai Jesus então é isso nem acredito Fala, tá nervoso? Bom Tá tranquilo? Tá favorável? Sim Voltei São três horas da manhã agora eu acabei de tomar um banho eu já dei uma lanchada né como vocês viram eu acabei de um eu acabei de dei uma lanchada como vocês viram aí tomei um banhozinho quente agora vou fazer aqui uma oraçãozinha que é a oração pra Nossa Senhora do Bom Parto que a minha mãe pegou essa água água benta na igreja com essa oração aí eu tenho vindo fazendo ela e hoje com certeza não vai ser diferente né então vou fazer aqui a oração vou tentar deitar pra tirar um cochilo porque agora eu tenho que tentar descansar um pouco que depois vai ser punk e as dores agora as duas últimas essa agora que vocês viram e a anterior eu achei que foi mais forte e mais concentrada na frente mesmo da barriga do pé da barriga enfim vamos indo não sei se eu já falei que são 3 horas da manhã né são 3 horas da manhã ah o Marcelo foi deitar pra dormir falei pra ele tirar um cochilo e tentar descansar um pouco porque algum dos dois tem que estar descansado e eu sentindo dor acho difícil eu estar descansada né mas enfim eu acho que Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Mas estou feliz que eu consegui ficar. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Eu não vou beber tudo, não. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Prima, ó, forças, eu sei que tá doendo, tá? Eu sei porque eu passei pelo mesmo processo, sei que a gente fica um pouco fraca, mas Deus preparou a gente pra isso, tá? Não se preocupa porque na hora do parto ele vai te dar mais forças ainda, você vai ver, é uma emoção única realmente na nossa vida, entendeu? O nascimento do nosso filho, concentra aqui, daqui a pouquinho, pensa que daqui a pouco você vai falar, caraca, minha filha vai tá nos meus braços, vou ver o rostinho da minha filha, foca nisso, entendeu? Deus, se liga com Deus, pede muita força a ele, assim como nós já estamos pedindo por você também, mas não se preocupa porque ele vai te dar forças e você vai conseguir, tá? Estamos orando por você. Vai, Gabi, você consegue, falta tão pouquinho, daqui a 15 minutinhos a Bela vai tá nos seus braços, faz só mais um pouquinho de força, eu sei quanto deve ser difícil, mas não desiste, vai lá, você falta muito pouquinho. Forças, cunha, tô aqui mandando vibrações positivas pra você, vai dar tudo certo, você é forte. Amiga, forças e pensa só positiva que tá pertinho da Bela chegar, pensa que ela já tá aí quase chegando, falta só um centímetro, então toda força do mundo pra você. A Dinda tá com muitas expectativas aqui e em oração, tá bom? Muitos pensamentos positivos. Te amo muito e força, vamos lá, garota, que tu consegue! Gabi, meu amor, força, coragem, a hora tá chegando, Deus tá contigo, tá? E você vai ver que tudo isso que você tá passando aí, daqui a pouco vai valer a pena quando Belinha estiver nos seus braços. Curta esse momento, né? Apesar das dores, é um momento único na vida da mulher. É muito lindo, é uma bênção de Deus, você é uma mulher privilegiada. Então você, apesar das dores que eu sei que você tá sentindo, mas daqui a pouquinho isso aí vai passar, quando você botar a nossa linda bebê no colo, tá? Fica com Deus, que Deus te proteja, força. Filha, ó, tenha calma, tá? Fica calma, que quanto mais você ficar nervosa, mais a Belinha demora a nascer. Tenha, seja forte, tô orando aqui por você, tá? Deus tá na frente de tudo, tá? Te amo, tu é guerreira. Mamãe tá olhando por você e pela Belinha aqui, pelo Marcelo aí, que tá aí contigo também, tá, filha? Fica com Deus, tô mandando uma boa vibração pra você. Estou tá gaguejando, tá? Vai ficar com Deus, vai dar tudo certo, já deu. Ora a Deus, pede força a Ele, que a Belinha já venha aí, tá? Fica com Deus, um beijo, mãe te ama. Então, Gabi, é o seu momento, filha. É o momento que Deus escolheu pra você dar à luz a sua filha. É o momento divino da vida. Seja forte, que tem muitas pessoas torcendo por você e pedindo a Deus por você. Toda a família mobilizada, todo mundo ciente e todo mundo orando por você. Deus abençoe você, seja forte e receba a tua filha com todo o carinho que você tem. Um beijo. Gero, é a tua vez aí, hein? É a tua vez, guguai. Seja forte aí, meu irmão. Forte abraço, Gero. Aqui, Vanellay. É linda, minha neta. Linda. Quando o que eu tenho é pensando sobre você, não está fazendo bem, não sei onde você está, porque você não está aqui. É muito tempo. Se eu puder me sentar beside você, eu vou, eu vou. Quando nada realmente importa, é tudo que eu quero fazer. Eu vou, eu vou. Eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou. Legenda Adriana Zanotto